Estou aqui na cidade de Primavera do Leste, destino aí a Barra do Garças, estou na metade do meu caminho Primavera do Leste para vocês, resolvi ligar só agora a GoPro Porque todo destino aqui era mais fazendas, mais produtividade rural e agora de pública legal Meu amigo Marvin que já está lá em Barra do Garças me falou que agora é o trecho das ruas Então eu vou começar a gravar aqui com a minha GoPro, beleza? Valeu gente, acompanha depois aí o vídeo no canal, se gostou se inscreva, deixa seu like, valeu? Muito obrigado E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí